Olá, ovelhinhas, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e boa tarde, tá? Essa é a oração das 18 horas, é uma oração preventiva. Como assim, isso preventiva? É aquela que a gente faz antes dos problemas, né? Aliás, Jesus ensina isso, né? Quando ele fala que nós devemos orar, vigiar e orar, porque o adversário está ali em volta. Ou seja, a oração, quando o inimigo ataca, não tem a força da oração preventiva que é feita antes. Sabe, quando você sai de casa, ora, quando você vai dormir, ora, quando você acorda, ora, você está... Naquela hora, vamos falar assim, pra que você está orando? Você está bem? Não está acontecendo nada. Não, a gente ora antes. Ora pra Deus livrar, ora pra Deus cuidar, é isso. Esse é o segredo, a gente vai orar a vida inteira, mano. Até morrer, a gente vai orar. É a oração preventiva. Porque no mundo, as pessoas fazem o que? Elas só buscam a Deus na dor. Não é assim? Só buscam quando o bicho está pegando. Mas quem é da fé, ora o tempo todo. Ora estando bem, ora estando mal. A gente sempre vai orar. Sempre vamos orar. Tem uma palavra pra te entregar aqui, que é muito poderosa. Já falei dela em algumas ocasiões. Pra mim, é maravilhosa. Salmo 55. Compartilha aí, tá? As pessoas precisam ouvir a verdade, irmãos. Compartilha esse canal, porque as pessoas precisam ouvir a verdade, né? Bajulação na verdade. A palavra da verdade. E vai fazer o bem a elas. Igual a injeção. Dói, não dói? Mas cura. A palavra de Deus é um remédio. Tá? Que cura tudo. Tudo. Não só doenças. Cura tudo. Tá? Se inscreve no canal. O canal agora tem membros, né? Se torne membro do canal, você também. Tá? E compartilha muito. E nunca esqueça de deixar o like. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Deixa o like. Sempre. Sempre deixa o like. Aperta o joinha aí, tá? Hoje é dia do pão. Já prepara os ingredientes aí. Daqui a pouco, nove da noite, a gente vai comer esse pão. Ó, Salmo 55, a partir do versículo 6, fala assim, ó. Então eu disse, Davi falando, né? É forte, amados, é forte. Então eu disse, quem me dera, quem me dera se eu tivesse asas como as de pomba? Eu voaria para longe e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia a pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Olha isso, amados. Eu amo esse versículo porque um homem tão usado, né? Falar uma frase dessa, né? Porque quando nós não estamos bem, nós falamos, né? Eu vou embora, eu vou fugir. Se tivesse um buraco para enfiar minha cabeça e sumir daqui, não sei o quê. Mas não adianta. Não adianta. Os problemas... Eu estou em São Paulo. Se eu for morar na Bahia, vai ter problema lá também. Adianta fugir dos problemas? Jonas fugiu, conseguiu fugir? Não. Eles acompanham você. Eles acompanham você. Os problemas, os erros, o pecado. A Bíblia fala, o pecado te achará. Não tem como fugir. Por exemplo, um viciado que mora lá no Paraná. Fala assim, ah, viciado em drogas. Ah, eu vou morar lá no Mato Grosso. Vou embora daqui. Não é tão mais ser viciado aqui. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser viciado lá no Mato Grosso. O problema não é o lugar. O problema é você. É você tomar uma atitude e encarar a luta. Encarar o adversário, o inimigo. Davi está falando, ah, eu fugiria para longe, iria para o deserto. Não, você vai ficar. Deus vai te dar asas. É para voar crescendo. Mas para fugir, não. Porque a Bíblia fala que quem crer não foge. A Bíblia fala, quem crer não foge. Escreve aqui embaixo, eu não vou fugir. Não, você está com medo. Está preocupado, angustiado. Então, Deus vai dar uma saída para você. Quando a Bíblia fala que Isaac morava na terra dos inimigos. Aí teve fome lá. Ele arrumou as malas para fugir para o Egito. Deus falou, para onde você vai? Não, aqui está dando fome e tal. Não está chovendo e tal. Para onde você vai, rapaz? Estou brincando, é claro. Ah, vou para o Egito. Você não vai para lá. Você não vai buscar abrigo no Egito, nem socorro. Você vai ficar aqui. Você vai trabalhar nessa terra. Você vai plantar nessa terra. E eu vou te abençoar e vou multiplicar. E vou te fazer muito rico aqui. Ele olhou e falou, opa. Ficou, plantou e se tornou muito rico. Cada sementinha que ele plantava, dava cem sementes. Hum? Aí obedeceu. Você vai fugir para quê? Encaro os seus problemas na presença de Deus. Firme com Jesus. E ele vai dar vitória sobre todos os inimigos, obstáculos e situações na sua vida. Assim como Davi enfrentou o gigante. Os irmãos e a população fugiam do gigante com medo. Fugia com medo. Davi olhou, foi para cima e Deus entregou a vitória na mão dele. É isso que você vai fazer. Você não vai fugir. Eu proíbo você de fugir. Você não vai fugir. Você não vai... Ah, bispo, vou tirar a minha vida. Isso é fugir também. Ah, eu desisto. Isso é fugir também. Você não vai fugir. Você vai lutar. E Deus é contigo. Quem está mandando falar isso para você é Deus. Ele te conhece. Eu não te conheço pessoalmente. Alguns até conheço. Mas Deus está mandando falar com você. Você levantou aí um problema. Você levantou um mal aí. Você vai ficar. Vai lutar. E vai vencer. Deus não é com covardes. Deus não é com aquele que foge. Não é. Ele mandou separá-lo. De 32 mil homens de Gideão. Ele mandou separar. Sobrou só 300 que não fugiram. Que não tinham medo. E com esses 300 ele venceu milhões. Repita comigo o Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas pernas e sob suas asas estarás seguro. Eu desafio você a mandar essa palavra para alguém que está pensando em desistir. A sua verdade é para vez escudo. Não te assustará do terror do outubro. Nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizesse do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, obrigado por essa palavra. Quem vai fugir é o diabo. Porque está escrito, resista o diabo e ele fugirá de você. Nós não vamos fugir, nós vamos lutar. Quebra, Pai, toda maldição. Proferida, hereditária, magia, macumba, bruxaria. E conserva, protege e guarda todas as fotos que estão aqui. A nossa família. Nós colocamos todos em tuas mãos, meu Pai. Abençoe os ingredientes que nós vamos fazer os pães hoje à noite. Abençoe o nosso copo com água, com unção e poder. Abençoe os novos membros do canal, os fiéis. Em nome de Jesus, nós declaramos com toda a nossa fé. A maldição está quebrada. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Viva a sua água e seja abençoado. Seja livre e curado. Em nome de Jesus, tá? Vai mandando as fotos. Que no final do mês agora nós vamos subir um monte. E tá forte, amado. E torne-se membro do canal de bênçãos. Pra ajudar na obra de Deus. Ó, e a vaquinha, tá ajudando? Ajuda lá, tá bom? Em nome de Jesus. Lembra da palavra de três horas? Aquele que acorde o necessitado, o Senhor o livra no dia mau, lhe protege. Preserva-lhe a vida, faz feliz na terra, não entrega a descrição dos seus inimigos. Olha o tanto de bênção. Pra quem ajuda, pra quem ajuda, é só a bênção. Deus abençoa vocês, se precisar, é só te amar.